Não tenho muito a dizer também, mas quero agradecer bastante ao pessoal que está comparecendo, prestigiando essas festas e, apesar de tudo, precisa de incentivo de todo mundo para apoiarem essas festas. E quero agradecer aqui aos meus amigos da banda também, que prometeram para mim fazer aquela festa. Nosso amigo Admir aí, que sempre prestigia essas festas e incentiva a cultura alemã, que precisa desse sentido. Então, eu quero agradecer a todos os presentes e desejar a todos, desde já, uma boa festa. Está todo mundo tímido hoje, né? Ninguém quer falar nada. Mais alguma coisa? De outras sociedades, alguém quer deixar seu convite? Obrigado.